Aqui vamos começar com uma mecha de cabelo alto da sobrancelha, levar lá para trás e aqui eu vou prender num elástico de silicone. Você pode ou não puxar essas mechas, pode deixar só a bolinha, pode puxar aqui nas laterais também para ele ficar um arredondado aqui mais harmonioso e vamos começar a nossa trança. Nesta próxima etapa nós vamos dividir ao meio este rabinho e todo esse cabelo. Vamos reservar uma parte e aqui eu já vou deixar uma presilha pronta para eu reservar umas mechas pequenas que eu vou tirar. Dividi em três e vou começar uma trança invertida. A trança invertida eu passo as mechas por baixo uma das outras. Aqui antes de passar deste lado eu vou tirar um pedacinho e reservar naquela presilha. Do lado de cá eu vou embutir as mechas só do lado de cá, penteio e já levo junto. As mechas do lado de cá novamente eu tiro uma parte antes de passar e de novo do lado de lá eu vou embutir. Essa trança ela vai descer bem retinha embaixo do elástico, ela vai descer em direção à nuca. Então para isso você vai trazendo as mechas de lado à frente aqui atrás. Eu não vou deixar essa trança caminhar em direção à orelha. Mais uma vez eu vou embutir cabelo. Se você preferir deixar umas mechas de contorno lá na frente pode deixar. Agora que as mechas acabaram de embutir eu só vou separar uma mechinha do lado de cá e terminando a trança. Vou afofando. Passei um elástico de silicone. O lado de cá nós também dividimos em três partes a outra metade desta mecha. Começo uma trança embutida por baixo, também que é a invertida. Só que aqui ao invés de eu soltar na parte de dentro, eu vou embutir essas partes pequenininhas que eu soltei do outro lado. E aqui eu vou embutir de lado à frente. Embutir de lado à frente e do lado de cá peguei a parte pequenininha. Eu também vou descer essa trança reta em direção à nuca. Também vou soltar as mechas. E aqui embaixo eu vou prender tudo num elástico só. Ajeito pra ela ficar mais gorducha aqui embaixo. E agora é hora do adorno. Eu vou colocar esses pontinhos de luz que tem uma espiral. Uma em cima e outra embaixo. E está pronta a nossa trança de hoje. Super trabalhada, maravilhosa. Muito obrigada por assistir. Curtam, comentem, compartilhem. Um super beijo. E até a próxima.